Olá rapaziada, sejam bem-vindos no meu canal, rapaziada, vou fazer o react hoje do álbum, tá ligado rapaziada? É o menor sonhador, o álbum, né rapaziada, com o despeito, fazer o react da música dele E rapaziada, segue muito o velho também, o velho, o álbum é dele, né rapaziada, pra quem não sabe Velho é um é que bravo demais, na minha opinião Então, é isso, vamos ver como tá a sua obra de arte Bora pra primeiro aqui ainda, tá ligado? Vamos ver No final vou falar o que eu achei, pra ficar melhor, pra não ter que ficar falando toda hora É isso, vamos que vamos 27 de outubro de 2002, nascia mais um menor sonhador Mais um menor de comunidade, que mesmo com toda dificuldade, se manteve de pé Iluminado por Deus, e guiado pelos filhos PW da VL, uma nova história sendo feita Diretamente da Vila do Sapo, cresce mais um menor Predestinado a vencer na vida Passando por cima de todos os obstáculos Todas as pedras no caminho Continuou seguindo em frente Porque sabe que aquele lá de cima Nunca decepciona Deus tá no barco, mano Independente de qual seja a tempestade Continue velejando A terra firme tá logo ali Faça por onde que a vitória vem E tenha em mente Que o impossível só existe pra aqueles de pouca fé Pegou a visão, mano Ben na opinião, boaicião, mano Viva a visão, mano Viva a visão, mano Nissan Vai ficar um bagulho, toda hora vai ficar parando chatão É isso, vamos que vamos Vamos para a segunda Que é P.W.A.V.L Tudo é fases Pro de Liltin Vamos que vamos fazer o repete Vamos que vamos, rapaziada Lembrando que são acho que oito músicas, tá ligado? Minha na sonhadora é o álbum Vamos que vamos Esse moleque tem uma roda muito brava, né? Amanheceu, eu meto marcha, já faço pai nosso Peço que o pai me guie em todos os passos meus Somente confiar em Deus, que nele tudo eu posso De lá de cima, protegendo todos os filhos teus Sei que eu não sou perfeito, né? Não achei de defeito, né? Mas me fala quem nesse mundo não é Sempre mantendo respeito, né? Eu aprendi desse jeito, né? Sua mente é seu guia, então marcha em fé Sei que tudo é fase Mas confio em Deus que tudo vai passar E depois da tempestade Pode ter certeza que o sol vai raiar Sei que tudo é fase Mas confio em Deus que tudo vai passar Se tá vindo a tempestade Se segura firme que vai balançar Barco e tem uma balançada, mas peguei a visão De quem fecha e abandona na dificuldade Não dou atenção pra essas bula, tudo sem noção Sinto energia de longe da sua falsidade Sei que eu não sou perfeito, né? Não achei de defeito, né? Mas me fala quem nesse mundo não é Sempre mantendo respeito, né? Eu aprendi desse jeito, né? Sua mente é seu guia, então marcha em fé Amanheceu eu meto marcha, já faço pai nosso Peço que o pai me guie em todos os passos meus Somente confia em Deus que sei que nele eu posso Ir lá de cima protegendo todos os filhos seus Sei que tudo é fase Mas confio em Deus que tudo vai passar E depois da tempestade Pode ter certeza que o sol vai raiar Sei que tudo é fase Mas confio em Deus que tudo vai passar Se tá vindo a tempestade Se segura firme que vai balançar Como eu falei, vou te apagar tudo o que eu gostei no final Esse moleque pião falou também diferenciado Já deu pra perceber Agora dá pra terceira, né, rapaziada? Que é... A terceira que é PW, tá ligado? É, da VL Prosperidade e Brody Liltinho Vamos fazer o react com vocês E é isso, todos se usam pra caralho Esse moleque tá muito, velho Vai por reto Lil, 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 Lil Tinho, The Track Mais um dia começando Já lavei o rosto e tô pronto pra luta Tô na busca do meu sonho O que cai do céu Somente é chuva Eu sei que não faço se faz Só não desanima Menor continua Segura a mão do Senhor E tenha certeza que a vitória é sua Gente, eu sei que é foda O mundo inteiro parece que tá desabando Vários perreco na bota Pagando de amigo, achando que tá me enganando Focado sempre nas notas Eu não tenho tempo pra quem só ficar reclamando Câncer de todas lorotas Só me dá licença que agora tô me adiantando Só quero prosperidade pra mim E desfrutar junto com meus irmãos Deixa a family forte, vou sim Minha coroa dentro da mansão Sei que isso tudo mora vai chegar Falta pouco, pensa a vida de rei Promete pra mim que não vou parar Até viver tudo que já sonhei Só quero prosperidade pra mim E desfrutar junto com meus irmãos Deixa a family forte, vou sim Minha coroa dentro da mansão Sei que isso tudo mora vai chegar Falta pouco, pensa a vida de rei Promete pra mim que não vou parar Até viver tudo que já sonhei Eu lembro de várias fitas do começo Que eu já passei pra poder chegar aqui Eu lembro que vários queriam tropeço Mas mantive firme, eu não posso cair Lembro também da minha noite de crise Confesso que já até pensei desistir Eu lembro de um senhor de idade falando Que é só meter marcha que eu vou conseguir Gira que gira esse mundo da volta É pique uma roda gigante Todos problemas, eu aperto caburo Tacando fogo numa plant Vejo toda sua maldade só te observando Vejo isso sem brinde Todos que não querem meu bem Deus coloca distante Traje de eu to de tu mano Sabe que esse é o pique Cala minha vista lá na favela Sabe que eu sou preto chique Sempre na ré Perfume exalando Na pele eu te want to vip Chama todas suas amigas Que é homenagem dentro da suíte Só quero prosperidade pra mim E desfrutar junto com meus irmãos Deixa a family forte você Minha coroa dentro da mansão Sem que isso tudo morava chegar Falta pouco pra essa vida de rei Promete pra mim que não vou parar Até viver tudo que já sonhei Só quero prosperidade pra mim E desfrutar junto com meus irmãos Deixa a family forte você Minha coroa dentro da mansão Sei que isso tudo morava chegar Falta pouco pra essa vida de rei Promete pra mim que não vou parar Até viver tudo que já sonhei E canta pra caralho viado Papo reto mano Canta pra caralho rapaziada Vou falar que eu achei no final Que vai ser mais importante Falar no final que eu achei Porque eu não vou poder falar mais Tá ligado? E é isso, vamo que vamo Papo próximo rapaziada É... É isso Bora pra próxima Quatro É... Pw da velha Menos sonhador Fit black Ele é guapa Tá ligado? Pro de ca... Caixinho Vamo que vamo Com o máximo respeito E é isso Aê menos Não deixa de sonhar não mano Eu sei que... Às vezes tudo parece ser tão difícil Parece não ter saída Mas sempre tem, tá ligado? É... Você tem que se manter focado mano E entender que... A vitória... Tem dia após dia Na soma de pequenos resultados Pegou a visão? É... É o Pw da velha É o Pw da velha É o Pw da velha Mais um menor de comunidade Enfrentar dificuldade Pra ter uma vida melhor Mesmo com toda a diversidade Me mantive de verdade Eu não sou digno de dó Nos meus olhos já vi a maldade São várias neuroses Aquela mente em do menor Falsidade Já sofri faz parte Confiei em quem queria Viver a pior Mas não deixei isso me afetar Fui na luta Fui buscar A melhora pra família Se eu tô na chuva É pra se molhar Se é guerra Vou querriar No pão de cada dia No meus versos Tento te explicar Que você pode chegar Só mentir que te limita Antes eu não era ninguém Hoje lancei a Trem Life E os menores se inspiram Meus versos Tento te explicar Que você pode chegar Só mentir que te limita Caralho, fala da minha alma, né? Muito brabo, né? Hoje lancei a Trem Life E os menores se inspiram Desde menor passei dificuldade Mente bagunçada Fez eu ser pior Com muita fé fiz o jogo virar Quem sempre ri por último vai rir melhor Desde menor passei dificuldade Mente bagunçada Fez eu ser pior Com muita fé fiz o jogo virar Quem sempre ri por último vai rir melhor Negue é boa Que os menores da minha quebrada se esperem em nós Ela diz fica arrepiada quando ouvir minha voz Eu sei que se eu cair um dia volto mais feroz Hoje me vê desfilando nesses carros Quero que tem de melhor Quero que tem de melhor Mas eu não sou santo Falso quer me rodear Mas estou distanciando Com muita luta e suor Eu sigo lutando Com miteinander Pedimento mulheres Quero que tem de melhor condição Que os menores Vai rir melhor Como eu não sou santo Qual é o valor Ô Ufa respeito ele que ele canta pra caraca o parceiro também negueva eu cantou com ele também é eles estão diferenciados de marcha na minha opinião mas que se mais está precisando me impressiona também é um bicho bicho vou falar gostei no final da ligada para a próxima quinta tá ligado pw da vl cada de traga pro de liutin vamos que vamos pô os bichos ta me surpreendendo demais eu não espero que esse bichos é esse bichos foda vai ter que engolir quando ver mais ou menos mudar de vida conquistando tudo que sonhou vindo diretamente lá da vila sempre fechando o concerto eu levo na risca a minha doutrina maldade noiva e de longe só observando a sua retina raros querendo ser eu mas não fazem metade das coisas que eu faço sigo trabalhando firme conquistando cada vez o meu espaço não dobrei chapa essas mulas sei que eles são fracos são tudo cabaço respeitado onde for sou reconhecido por onde que passo o meu semblante fechado nós é preocupado sem simpatia sempre com os criando lá eu fugo estampado na minha camisa sempre trajetiros cabelo na rede que ela se atisse essa novinha miqueta olhando pra mim e ela nem despista então fala que foi minha cara de tralha que deixou você gamada que a pegada de criar que fez você gozar então fala sabe que eu não valeu nada maquina está do trem bala pega trem live na pista pra bom te pegar então fala que foi minha cara de tralha que deixou você gamada que a pegada de cria que fez você gozar então fala sabe que eu não valeu nada maquina está do trem bala pega trem live na pista pra bom te pegar sempre o passo a frente eu sigo avançado junto com a tropa entramos no jogo distribuindo as cartas agora hoje vários mano quer vincular do lado vai ser mesmo legal lá no tempo do passado quando não tinha ninguém pular o melhor que se foi nesta vida não vai mais voltar vários querem o carona só me ver distanciar sempre com o senhor do lado minha fé é se que vai me salvar lembra da firma na risca nos cria mas aqui na pista na ronda de carro bicho mas patrícia tudo me avisa sei que tudo isso passa por isso eu vou aproveitar elas querendo viver a minha vida de artista então fala que foi minha cara de tralha que deixou você gamada e a pegada de criar que fez você gozar então fala sabe que eu não valeu nada maquina está do trem bala pega trem e life na pista brava vou te pegar então fala que foi minha cara de tralha que deixou você gamada e a pegada de criar que fez você gozar então fala sabe que eu não valeu nada maquina está do trem bala pega trem e life na pista brava vou te pegar e aí 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 Sigo blindado, na proteção tá um sem riqueza Ser filho do dono faz eu ser tocado Tipo Moisés, a minha fé e não é palavra Todos meus sonhos, tô me deixando acordado Mas não é uma erose que eu já passei no passado Sem liga pra isso, tem que me manter focado É o Conde Eu entendi que nesse jogo, cê vale o que tem no bolso Por isso que eu quero ele cobrar, nunca mais passar com fogo Um moleque periculoso, um passado muito bisco A PT carregada, mas é só pra proteger esse rolling Eu acreditava que um dia isso aqui ia virar Por tanta grana na estante não consegui contar Contratos, voos e shows já tão particular Cadê o ouvido pra quem disse que eu não ia chegar? Meus amigos vivendo a vida que sonhou Eu comprei pra minha mãe uma casa igual de jogador Se eu ver tem tiro pro alto, sabe que nóis chegou De Nike, muito confortável Ele não para de copiar os meus passos Bota a cara na pista pra ter seu espaço Minha voz ecoa em todo estado Hoje flashes onde eu passo Se ele quiser me ouvir me paga Recursamos cinco milhão nesse contrato Pra ter poder passei sufoco De comida é isso que eu toco vira IP Pega a visão Mó orgulho de você, certo irmão? Tudo que viemos conquistando, tudo que temos pra conquistar Motivo de orgulho pra vários Motivo também de vários se morder Mas tamo aí firme e forte na pista E eles querendo ou não A Trem Life vai continuar tomando de assalto essa porra Tomando de assalto Tomando de assalto Olha a Trem Life chegando aí de novo Nós tá barulhando Tamo quebrando Essas casas de show Tô sempre com os cria do lado Fazendo dinheiro Se tenta você vai te raro Ver que não é segredo Tiro pro alto pra avisar que nó Chegou Vários tentaram Vários contra mim com os pingos Sigo blindado Na proteção Tá Sem Filho do dono Faz eu sei tocar Tipo Moisés A minha fé E não é falável Todos meus sonhos Tô me deixando acordado Várias neorose Que eu já passei no passado Sem ligar pra isso Tem que me manter focado Gostei pra caralho, moleque Olha o tamanho Que eu tô muito viado O reto, mano Tá muito Ficou muito foda Bora pra próxima, né, rapaziada Vou falar que eu achei no final Que é melhor Pra sétimo Que é a BW da VL Doutrinado Pro de Liltin Vamo que vamo Aí Liltin Sabe uma coisa que eu aprendi nessa vida, mano É que Nada acontece por acaso, tá ligado Todo ato tem sua consequência Se você quer muito alguma coisa Você tem que lutar por ela, meu Independente das ativacidades Das dificuldades É você com você, entendeu, meu Só assim você vai conquistar o que quer Ficou a visão É o PNW da VL A noite cai amanhecendo mais um dia Ilumina Ilumina a laje da periferia Agradeço a Deus por mais um dia de vida Peço proteção e já desço pra pista Sua escorre no rosto De um menor sonhado que todo dia vai pra lutar, tá disposto Focado na sua meta E aí seu bem Reparei quem fala muito sempre pouco age Esses caras eles não são real Eles são fraude Já de baile É segredo Ativa a régua A trem life Tá na casa O bicho pega Aqui é um pelo outro Sagrada família Ai de quem tentar mexer Contra algum dos meus crê Eu me lembro De tudo que já passei Eu me lembro Quantas vezes já chorei Também lembro Que nunca quis desistir Só eu sei O preço do sonho Do menos Nunca parei de lutar Eu sei como a hora vai chegar A minha estrela brilhando Fazendo a minha mãe se orgulhar Pelo meu dom de cantar Pelo meu dom de cantar Nunca parei de lutar Eu sei como a hora vai chegar A minha estrela brilhando Fazendo a minha mãe se orgulhar Pelo meu dom de cantar 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 Bona, gostei demais Esse moleque é muito bravo Tem aqui que pode Bora pra última Tá ligado rapaziada É a última Que é PW Dias de luta Vamos pro de castinho Te ajudaram a oferecer a torno que vamos É a última Aí menossi, como dizia meu mano Fel Quem disse que cê não pode voar, menor? Cê pode fazer o que você quiser, tá ligado? Só basta você ter fé e correr atrás E não desistar jamais, desde menor Desde menor que eu sonho com isso daqui De tá em cima do palco cantando um funk como o MC Vários rirão da minha cara, falaram que eu nunca ia conseguir Agora em cima do palco, inveja, eu sou puto, tem que me assistir Foram vários dias de luta por aqui Vários dias de glória a chegar Já cantei pra plateia vazia Mesmo assim não deixei de sonhar Eu nem sou famoso ainda, mas tem uns menor que se espelhar em mim Isso é mó gratificante, me dá combustível pra eu não parar Não é de hoje que eu faço essa porra, eu tô muito longe do fim Sigo cantando meus versos, na esperança de um dia virar Eu nem sou famoso ainda, mas tem uns menor que se espelhar em mim Isso é mó gratificante, me dá combustível pra eu não parar Não é de hoje que eu faço essa porra, eu tô muito longe do fim Sigo cantando meus versos, na esperança de um dia virar Hoje um dia virar Desde menor que eu sonho com isso daqui De tá em cima do palco cantando um funk como o MC Vários riram da minha cara, falaram que eu nunca ia conseguir Agora em cima do palco inveja, eu sou puto, tem quer me assistir Foram vários dias de luta por aqui Vários dias de glória a chegar Já cantei pra plateia vazia Mesmo assim não deixei de sonhar Eu nem sou famoso ainda, mas tem uns menor que se espelhar em mim Isso é mó gratificante, me dá combustível pra eu não parar Não é de hoje que eu faço essa porra, eu tô muito longe do fim Sigo cantando meus versos, na esperança de um dia virar Eu nem sou famoso ainda, mas tem uns menor que se espelhar em mim Isso é mó gratificante, me dá combustível pra eu não parar Não é de hoje que eu faço essa porra, eu tô muito longe do fim Sigo cantando meus versos, na esperança de um dia virar Eu quero parabenizar ele pelo esse álbum incrível né rapaziada Porque o P.W. ele canta muito Ele tem um flow totalmente diferenciado de qualquer um Pra ver aqui, óbvio né mano Algumas músicas também com vários beats Vários bagulho que é muito surreal E toda a música que ele cantava ali Falava incentivando as pessoas, não desistir Porque rapaziada, o medo destrói sonhos Por que destrói sonhos? O medo não deixa você Por exemplo, tu quer ser jogador de futebol Mas você tem medo de estar Pensamento, tá ligado? Pensamento por coisa que tem E tem que ter muita fé em Deus também né rapaziada E o P.W. canta muito, tem um flow também diferenciado É uma oportunidade só pra ele ser reconhecido com o mundo todo O mundo todo mesmo, porque esse mole canta muito Tem um flow muito diferenciado, tá ligado? Esse videoclipzinho tem muito brabo, acho muito foda esse videoclipo assim Então, na minha opinião, o Beat chegou junto com ele também Que eu achei muito foda Uma coisa que eu vou falar pra ele aqui, pra ele continuar Ele tá fazendo a minha papoeta, porque ele é muito brabo Um dia, ele vai tá vendo esse react, ele vai tá concordando Com o que eu vou falar agora, mano O que ele canta hoje, serve pra conta menor, tá ligado? E o que ele vai cantar pras pessoas no futuro Vai servir pra ele, tá ligado? Então é isso, ele é muito brabo E mano, o moleque canta muito, cara Até que pariu, te contaram o que vocês acharam Tamo junto é nóis, valeu, até o próximo vídeo, fé Tá ligado?